Namorei 10 anos, terminei porque ele nunca quis casar Sempre fugia do assunto, tem algum direito? Eu tenho algum direito Ela namorou um sujeito e quer saber se tem direito No patrimônio de um cara no qual nunca moveu um dedo Quer saber qual é o seu direito e acordar cedo e trabalhar Seu direito é tomar vergonha na cara só pra começar Ele não quis casar, por 10 anos namorou Certeza que algo de errado nessa moça notou Se ele não quis casar, algum no fundo já sabia E se teve um livramento, já pensou não termina Casamento hoje em dia, por aí virando negócio As pessoas veem quem é quem só quando chega o divórcio Essa frase do Mano Brown foi certerar e realista Algumas pensam que homem é plano pra aposentadoria E pensando que casamento é alguma profissão Entra sem nada e quer arrancar tudo na separação O soldado foi ligeiro, dessa daí se livrar Tá aí um dos grandes motivos de hoje ninguém querer casar